Eu vou mais, portanto espero que isto resolva, que não haja nenhum acidente. Em nome da Direção do Sindicato dos Professores do Norte, saludo calorosamente todas e todos os delegados e convidados à 2ª Conferência Nacional dos Professores Aposentados, expressando a nossa satisfação com o facto de esta conferência se realizar na cidade onde o SPM tem a sua sede central. Sejam bem-vindos ao Porto. Uma conferência nacional é um momento importante na vida da fé em próprio e dos seus comunicados e pelo que representa de debate eterno em torno dos problemas que enfrentamos e, sobretudo, das melhores estratégias para os superares. Acompanhei com interesse os trabalhos da 1ª Conferência Nacional dos Professores, Educadores e Aposentados, realizada em 2013. Recordo convosco o que há datas que vi sobre esta conferência para a revista SPM Informação. Como o debate realizado evidenciou, a intervenção dos docentes aposentados tem, no contexto atual, uma importância redobrada. A sua formação, consciência cívica, conhecimento feito de experiência e memória histórica, associados a uma maior disponibilidade de tempo, são mais valias fundamentais como a intervenção cidadã, de consciencialização de uma opinião pública desinformada, de desconstrução dos argumentos falaciosos e fraudulentos do pensamento único, trabalho crucial para inverter a trajetória que o país está a seguir e rescatar a esperança num futuro melhor. Na conferência foi sublinhada a importância da escola pública como um dos grandes pilares do Estado Social e a enfatizar a ideia de que a luta dos professores no ativo é também a luta dos aposentados, devendo as reivindicações destes igualmente ser defendidas pelos primeiros. Não admira por isso que os delegados à conferência tenham aprovado com unanimidade duas moções contra a prova de ingresso na profissão, para além de outras contra o financiamento público do ensino privado e o orçamento do Estado proposto pelo Governo. Foi também debatida e aprovada uma resolução sobre a situação dos professores aposentados, integrando o caderno reivindicativo e formas de luta a desenvolver, bem como uma proposta de organização do Departamento dos Docentos Aposentados da FEMPROF, que se espera possa constituir um ponto de partida para o reforço da participação dos associados aposentados na atividade da Federação e dos seus sindicatos. Quatro anos passados, o contexto político é, felizmente, diferente, mas muitos problemas continuam por resolver. Da agenda desta conferência, para a lei da intervenção do professor José Manuel Cidro Fernandes, faz parte do balanço da vida desenvolvida de 2013 a 2017, assim como a discussão e aprovação de uma resolução da ação reivindicativa, visando, como diz o lema da conferência, afirmar direitos, reforçar a organização, lutar por um futuro melhor. Não me deterei sobre estas questões, porque sobre isso falarão outros muito melhor do que eu. Desde logo, Helena Gonçalves, coordenadora do Departamento, que lhe intervirá já a seguir, e o secretário-geral da FEMPROF, Mário Logueira, que não está aqui de manhã, porque está neste momento numa reunião social do Ministério da Educação, mas que estará cá à tarde para fazer a intervenção de encerramento. Como eu fiquei com a parte mais fácil, aproveito para vos deixar um apontamento que decorre da circunstância, feliz, desta conferência ter lugar no Norte, no mês em que o SPN comemora 35 anos de existência. No âmbito desta comemoração, a direcção do SPN decidiu fazer uma edição de As Mãos e o Espírito, de Oscar Lopes, cujo, 100º aniversário de nascimento se assinava este ano, e que era o sócio nº 101 do SPN. As Mãos e o Espírito são uma lição de sapiência, proferida em outubro de 1953, na abertura do ano escolar, no Liceu Dama Galo II, hoje, Escola Secundária Rodrigues Freitas, por sinal, aqui bem perto, e têm essa brochura nas vossas pastas, é esta, como uma pequena oferta do SPN, a todos os delegados e combinados, é esta, como oferecida. E ditamos também uma agenda cumulativa, com a colaboração de dois sócios do SPN, o pintor Alberto Péssimo e o escritor Nuno Iginho. Na capa da revista, que é esta, temos dois versos da letra do ING do SPN, da autoria do Paulo Sucena. Unidos, construímos o amanhã que queremos. Os associados do SPN e os membros do Secretariado Nacional da FEMPROF já a terão, mas os colegas que tenham gosto em ter um exemplar desta agenda, poderão levantá-lo à hora de almoço ou durante a tarde, na banca de entrada ou na banca da própria edição. Ainda no âmbito do 35º aniversário, está a ser ultimado, em número especial da nossa revista, com depoimentos de sócios fundadores. Alguns deles estão nesta conferência, assim como não serve que aqui estarão sócios fundadores dos outros sindicatos da FEMPROF, colegas que tiveram a responsabilidade e o privilégio de participar nesses processos fundacionais. Os sócios do SPN que responderam positivamente ao recto de escrever um depoimento a propósito dos 35 anos do sindicato, com uma única exceção, estão aposentados. Por isso me pareceu interessante partilhar convosco algumas das principais questões e preocupações referidas nesses testemunhos, que penso terem muito a ver com o que aqui hoje também vamos fazer. A reafirmação de princípios e valores que sempre nortearam a ação da FEMPROF e dos seus educados, uma refeição sobre o passado, o presente e o futuro, do sindicalismo, da profissão e da educação. Os testemunhos que recebemos falam-nos do tempo em que os sindicatos eram privilégios, dos grupos de estudo pessoal do Centro do Ensino Secundário, movimentos que os sindicatos da FEMPROF são herdeiros, da corajosa luta que travaram durante o fascismo em defesa da profissão, do seu contributo para a consagração do direito ao vencimento durante as férias, e mudindo a censura e fazendo publicar nas rubricas Precisa-se, nos jornais da época, pequenos anúncios, e cito, professor de História, ou de inglês, ou de outra qualquer disciplina, solicita emprego compatível para os meses de julho, agosto e setembro. Do impacto que isso teve na imprensa estrangeira e do embaraço que isso causou ao governo de Itá, levando a que, meses depois, um decreto-lei garantisse a quase todos o vencimento no período da profissão da FEMPROF. Falamos-nos do 25 de Abril e da imediata criação dos sindicatos dos professores, lembrando que no 1º, 1º de Maio, a próxima revolução, no Porto, já aparece um cartaz anunciando o sindicato dos professores do Norte. De resto, pum, aconteceu no que nos foi. Falamos das vicissitudes que marcaram o processo de constituição do sindicato, do papel insubstituível dos funcionários nesse processo, em termos como agora, falamos de quão incomparavelmente menores eram os recursos materiais e financeiros relativamente aos seus tempos, é lembrava a circunstância dos primeiros dois meses de renda da primeira sede do SPN terem sido pagos pela Tereza Maio Mendes, mas como, ao contrário, era incomparavelmente maior a participação dos professores na atividade sindical, dando como exemplo os mais de 5 mil professores que participaram na Assembleia Constituinte do SPN, considerado, e cito, um dos mais transparentes, democráticos e participados processos da ação sindical vividos até aos dias de hoje. Assim como a apetência pela sindicalização, diz-se, nesse tempo, todos se quiseram sindicalizar, uns porque sim, outros porque ficava mal se não o fizessem, outros por combate político, outros ainda por consciência de classe. Enfim, fosse pelo que fosse, a participação era a palavra de ordem e ninguém queria ficar para trás. Sobre a ação desenvolvida a partir de então, sublinha-se a luta pela dignidade da função docente como fator essencial à qualidade da formação garantida constitucionalmente pela escola pública. Escola pública que é o lugar por excelência da incorporação do património humano, dos valores culturais que ele transporta, bem como dos resultados do progresso tecnológico e científico e das áreas sociais que se vão verificando. Aos professores existe, portanto, a condução dos processos de formação, contextualizados e sustentados nessa complexidade que suporta o conhecimento humano. Para que possam cumprir este elevado designo social, os professores têm de expor das necessárias condições para o acompanhamento, reflexão e formação permanente que esta realidade impõe. Lembra-se que a especificidade e dignidade próprias da atividade docente foram, desde o início da formação do sindicato, a bandeira da sua ação. Foi apoiada nessa razão que os professores que contribuíram um corpo especial da administração pública e viram reconhecida uma carreira equiparada aos quadros técnicos sobrevios do Estado. E compõe-se. Tudo o que destas conquistas, deste reconhecimento social das suas funções, se foi para dentro, é uma perda substancial da educação. Fala-se sobre as exigências acrescidas hoje colocadas aos professores na condução do processo educativo e dos mais diversos partidos a que estão sujeitos, nomeadamente, a excessos de burocracia. E afirma-se que o grande desafio que se coloca hoje às organizações que representam os docentes é o da recuperação do papel único e insubstituível da escola, da sua autoridade, e o da libertação dos docentes para o exercício das suas funções únicas. Porque ao professor, diz-se, cabe o papel ímpas numa sociedade democrática de ajudar a construir, dia após dia, momentos curtas, livres e solidárias. Por isso, temos de continuar atentos, lutar pela dignificação da nossa classe, o que, evidentemente, passa também por lutar por uma justa remuneração e horas de trabalho que não passam nas fronteiras da exploração. Temos de continuar a exigir estarmos no centro do pensar e educação. Nunca, mas nunca, deixemos que seja o outro, o decisor do ato de ensinar e educar. Do professor, diz-se ainda que é o grande agente da mudança. Cabe-lhe a tarefa mais bela da humanidade. Ser professor é uma honra. Sobre sindicalismo, num testemunho que tem como título 35 anos do futuro, diz-se que, cito, pode haver múltiplas razões e todas elas justificadas para ser sindicalizado. Mas, para mim, a maior, a que sempre me morreu foi a dignificação da classe do centro. Esta é uma luta contínua porque, por cada vitória alcançada, logo outros desafios se levantam. Por cada obstáculo ultrapassado, logo outros se adivinham mais à frente. Reafirma-se que a união e a persistência fazem a força e que o sindicato somos todos nós. Lembra-se a recomendação da Unesco e da OIT de 1966 sobre a profissão docente para mostrar enorme atualidade dos compromissos sobre assumidos pelos governos que a subscreveram e sublinhar que nela se consagra de forma inequívoca o papel imprescindível dos sindicatos enquanto parceiros educativos e o protagonismo que deles se espera na construção do futuro. Fala-se também da Declaração Universal dos Direitos do Homem e cito, aqueles 30 artiguinhos que se fossem cumpridos. Não seria preciso mais nada. Em síntese, diz-se num outro testemunho, celebrar este aniversário é revisizar as raízes, afirmar a memória de um percurso coletivo, recordar tantas e tantos companheiros de jornada, os combates, as vitórias que mudaram o futuro, os laços nunca destruídos. Mas é também fazer dele um novo ponto de partida para um sindicato que nunca esmureça, que nunca desista do debate enriquecedor e da discussão aberta, que continuam a ser o reflexo da vontade e da ação que os professores representam. Neste cruzamento passado, presente e futuro, encontramos apelos aos colegas no ativo e, sobretudo, aos mais jovens. Para que se dediquem ao estudo e análise de tudo o que, em primeiro lugar, a sua profissão implica, para que não aceitem passivamente o que lhes impõem, para que lutem por mais e milhares condições de trabalho, para que participem dos destinos da sua profissão, quer através dos órgãos da escola, quer do sindicato, para que deem força ao sindicato e, sim, que se respeitem a si próprios para serem respeitados e que sejam felizes. E termino com a referência a um último testemunho que tem como título O Meu Jeito de Lembrar e nos deixa o Poema das Árvores de António Gedeão. As árvores crescem sós e sós florescem. Começam por ser nada. Pouco a pouco se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo. Crescendo, deixam ramos e os ramos outros ramos e deles nascem folhas e as folhas multiplicam-se. depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores e então crescem as flores e as flores produzem frutos e os frutos dão sementes e as sementes preparam novas árvores. E este foi o meu jeito de vos dar as boas-vindas com o devido agradecimento ao Fernando, à Maria José, à Tereza, ao Mário, à Manoela, à Assunção, à Ana, ao Paulo, ao Mário, ao António, ao Abel, aos José Luís, à Ana, à Amélia e à Eva, sócios aposentados do meu sindicato, a que pedi emprestadas estas palavras, palavras que ilustram bem o privilégio, o, perdão, palavras que ilustram bem o provérbio da Belês, o Anse a Teacher, Always a Teacher. Desejo-vos um dia de trabalho profigo, certo, de que esta conferência contribuirá para o reforço da PENPROF, a federação que ajudamos a criar há 34 anos e que é hoje a mais forte e representativa organização sindical do nosso país. Viva os professores e dedicadores dos investigadores portugueses e viva a PENPROF!